Oi! Tá doido! Salve, rapaziada do canal Piloto Jacaré! É domingão, fi! Não pode faltar aquele rolê! Eu tô aqui no Paranoá aqui. Sempre eu venho aqui, mas nunca postei aí pra vocês. E hoje eu resolvi trazer aí um rolê aqui pra vocês no canal. Vamos dar um rolê aqui. O povo tudo doido, daqui é modelo. Esse vídeo aqui eu vou falar um negócio aí, viu? Esse vídeo aqui, som e música, fi! É o que vai rolar aí. Então vai acompanhando o rolê aí. Nós vamos lá na barragem, pegar uma visão geral aí pra vocês aí, galera. Daqui é modelo. Olha aí pra vocês aí. Daqui é modelo aí, ó. E nós vamos dar um rolêzão daquele jeito. Digitar as meninas, botar todo mundo pra dançar ali. Esse vídeo aqui eu vou falar um negócio aí. Vai dar o que falar, viu? Daqui é modelo, poxa. Então, uma lancha com 40 pés. Então, tamo aí junto. E bora no rolê. Já vai deixando o like nesse vídeo aí que não pode faltar, né? Não pode faltar aquele like. Galera, fortalece aí. Vamos chegar à meta aí de 100 mil inscritos. Pra nós bater a meta de 100 mil inscritos aí. Aperta no botãozinho aqui, ó, vermelho. Se inscreva. Pra nós bater aquela meta zona aí, tá? Vídeozão de sempre pra vocês. E é sempre de carro. Mas hoje eu resolvi postar um vídeo diferente. Vou postar as minhas dançando. O que é isso? Tem tudo, moço. Daqui é modelo. Tamo junto e bora, bora. Olha aí, galera. Que modelo. Dá um lado do barco, filho. Olha aí. Só os canseiros. Será que esse vídeo nós vai lá com o de monetizar ele ou não, galera? Daqui é jeito. Olha lá. Você tá doido? O povo já tá é dominado. Daqui é jeito. Vou mostrar mais um pouco do rio que eu vou embora. Os mais, tamo junto. Olha aí. Olha aí, o mais bem. Você tá doido, filho? Tá doido. Só daqui é jeito. Bora, bora. Bora aqui que eu vou mostrar o moleque aí, gente. Dá uma errada, você vê? O controle desse povo. Olha o Maiana que tá doido. Vamos lá na barragem agora, galera. Filma lá. Olha aí. Tá doido. O outro é pra dominar, filho. Chega a segunda-feira e não sabe nada. Vai até namorando. É, então... O rolezão fez. Eu não vou pegar nada na barragem. Eu vou filmar mais três vezes. Daqui é modelo, ó. Vai rolando aí. Já acompanha tanto. Daqui é modelo. Bora, bora. O rolezinho, a carninha não pode faltar, né, galera. Carne não pode faltar aí. Daqui é modelo. Galera aí, doido. Cara, aqui é o único espaço aí que eu sou fã. Aqui eu gosto, galera. Tem jeito não. Tem jeito de ver nós aí, ralão. Mas tem que divertir também. Aqui é modelo. Bora aí, olha lá. Só que eu trago só os loucos, vocês viram. Só os loucos, ó lá. Só uma meada. Olha esse marinheiro aí, tem que ataviar. Cê tá doido. Baiano. Baiano é direto. Baiano é direto. Baiano é direto a Canaã. Vai, vai. Tá certo. Vocês viram aí, né? Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Dá um bico. Oh, tem música aí ou não? Tem música aí, DJ. Aí, esse DJ é tesoura, viu, galera? Bora ali. Bora filmar todos eles aí da Q-Modelo. Olha o Lê de vocês aí. Olha aí, galera. Olha o Lê de vocês aí. Olha o Lê de vocês aí. Olha o Lê de vocês aí, como é? Que modelo. Só na senhora, ó. Galera, não tem rolê aqui, ó, não. Cê tá doido. Olha o portão de papai. Cê tá doido. Senta, 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 senta pra o Valeira Pena. Olha de boa. Bora, bora, galera. Deixa o país que não vai mostrar mais coisas. A situação, como é que é? Bora? Galera, dá uma olhada pra vocês aí. Tem que chegarmos aqui na barragem, aqui, ó. O que vocês aí tem? Baiano, como sempre, dando trabalho. Que modelo. Que é o que mais dá trabalho, é ele, hein? Sem jeito, não. Olha aí, galera. Só todo mundo aqui. Vai tá evitando de... Marrar, galera. O que que acontece? Por causa da pandemia, né? Por causa do coronavírus aí. Pode vocês aí. Que modelo. Ô, vocês que é só... Vai, vai. Dá uma olhada. Ah, tá doido. Mas dá canseira mesmo. Olha vocês aí. Só daqui é preço. Chega pra cá pra essas meninas feitas. É nóis, filho. Dá uma olhada. O Netinho aqui, parceiro, galera. Segue aquele modelo. Segue lá o Sagrandelo aí, galera. Como é que é lá? Neto, bala 0.62. Aqui é ruim na moto. Não precisa tocar, não, galera. Que preço. Olha aí, vocês gostam disso aqui? Olha, nada. Ele tá doido, filho. Como se diz meu amigo Pedrinho. Fone cacete. Que modelo, filho. Olha aí, Adem. Vamos ver se nós mostramos com os amigos ali. Que modelo, assim. Olha aí. Esse aqui também é grande, só um. Só um. Só um. Galera, o que que acontece? Esse aqui, igual eu falei pra vocês. Sou fã demais do carro. Mas esse aqui é um coleca sobre o pessoal também, tá? Isso aí, gente, tá acompanhando o dia. Bora botar esses meninos pra dançar aqui. Comperam. Bora. E aí, galera. Vai, mano. Vai, mano. Vai. Vai. Vai, mano. Vai. É, você é bom demais. Beleza. Beleza. Ganha. Ela vai. DJ Limbongos DJ Limbongos DJ Limbongos DJ Limbongos DJ Limbongos DJ Limbongos DJ Limbongos